É de beautiful tonight Que é só você entrar aí no primeiro link da descrição Você vai criar uma conta nesse site Depois que você cria sua conta, ele vai pedir o referral code Eu acho que é assim que se fala, mano Aí é só você colocar a Striderplay lá Você ainda vai ganhar moedas pra poder apostar Fazer qualquer coisa aqui E ainda vai estar participando do sorteio E lembrando, eu vou estar deixando o link do sorteio aí Que é um site que faz o sorteio automático Então eu vou estar deixando o link do sorteio E você vai lá e se inscreve no sorteio também, beleza? É o padrão, eu vou me lascar como sempre Mas, enfim Seguinte, rapazes Eu não vou abrir de um em um, é que vai dar muito trabalho Eu vou abrir logo três, depois mais três, depois mais três Depois a outra, beleza? Então, bora assim Olha, mano, olha o tanto de dinheiro que vem esse negócio Sem muita enrolação Partir Eu vou me lascar, que padrão Eu vou me lascar com essa Aí, ó Já comecei me lascando Padrão Mas, pô Alguma dessas aqui, eu já posso fazer o sorteio aí, velho Eu vou escolher depois e ver qual que é É, o dinheiro vai dar, moleque Só vai Mano, eu queria uma run Eu sonho essa vez Para, 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 para Ah, velho Tu tá de sacanagem, velho Vê, tu mandou o link aí Bora lá, moleque Rodando Vê, uma com isso, um é Uma com isso, um é Para, para Meu Deus Eita, deu bom, cara Deu bom, cara Caraca, veio um Star Trek De novo, véi Pronto, rapaziada Essa aqui é a última faca, velho Não se esquece de ir aí Usar meu código e participar do sorteio, beleza? Vamos para gameplay agora Olha o pau quebrado Vai, eita Boa Vira na baixa Vai Eita Porra Pesa 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 Jesus abençoe esse fundo aqui agora Puxa aí Nada aqui Acho que é B Pneu, cara, costa, brother Caraca, aqui Tá apontando Boa Calma, que azar Olha que eu tirei a, a mina Entrou varanda Dá os dois varandas Dá os dois varandas O moleque me deu o HES Calma, ela vai me matar mesmo Matou Meu Deus Três caras mirando nele Ah, tem um pra cá, tem um pra cá, tem um pra cá Tem na beira Tem escuro Tem um lá no altar Altar do fundo, olha Peguei A gente vai vir varanda Ah, tá onde, tá onde? Só um Estão entrando É isso, hein Nossa Estou varando Estou varando Não tem varando Tem um AK aqui, brother É smoke Mano, cara, mano Eu estou na smoke Que azar, velho Não, não Não, Iron Ei, eu juro a tu Quando tu falou Na smoke Eu pensei que era AK Eu falei, tem um AK na smoke Aí tu, na smoke Tá ligado? Dá cara, mano Dá cara não Dá cara não É sudo Este filho da puta A gente tem aqui no fundo Tira a cara Azul Tem um no azul Tem um no azul Ah, o cara matou no smoke Deu morrer um tiro de escuro baixo Passou varanda Onde é azul? Aqui no fundo Deu merda pra mim Dois varanda Dois varanda O cara me matou da mão ali Eu não vi Ok Ok Tem varanda Tem não Tem não Tem não Dentro do bombe Boa Tem outro Ah, mano O tiro não pega, velho Tá dentro do bombe, mano Ai, meu Deus Dá pra defusar de longe O cara vai matar Abençoa Jesus Abençoa Meu Deus do céu Meu Deus Cadê a porra Na cara Do moleque Tá dentro Esse smoke O diabo é isso Esse smoke O cara se pede dentro Cadê a cara, mano Eu tô perdido Meia hora de dar smoke Procuro na cara Ah, não Entrou Entrou dentro da B, velho Pegou de piso Tá de alfa Não, não entrou dentro da B, não Ele pode ter saído Ele matou no portão Ele tá naquela Aquelas caixinhas Ele tá entre o portão ali Tá, tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Onde eu tô mirando Ele tá de alfa Derruba ele Pega o salto Deve Onde eu tô mirando Deu agora Era o Pensei que ele tava aqui Quem tu falando Isso aí, mano Muito sério Deu ruim Aqui Ainda bem que eu fui Vamos pular bunker aqui Aqui eu tô lascado Arrombado Ó, eu tava ficando porra Eu tô seco Tô pegando fogo Tem muitos fãs Ah, vai tomar no pão, mano Toma pra mim A granada O que? O moleque me matou Andando O que esse cara fez, velho? Ele me cagou uma bala Ele me cagou uma bala Ele tava atirando um C, mano Se agarrou Acho que ele foi Tirar no seu cabeça Ai, papai Foi três bala Três bala Nossa, você cagou muito Vai fundo Só que eu tô sem capacita Essa buceira Isso é minhas horas Treinando pistol, velho Eu fui pra ir sem querer, cara Eu fui pro pra... Mentira, mentira Baguei, baguei Tá de a capa Ele deixou ele na frente Esse C, bolso É um doente Eu vou trocar tiro com o carro, velho Tem carro Aí, quem se fudeu foi eu Feito 17KP Ah, pra que o meu mano cubra esse moleque Eu tô com o morro de uma carro Sem colete Tudo é certo Eu tô fácil Tem meio um Foda Matou o carro? É, matou Ele é do bom 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 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Meu Deus, mano Eu não vi o cara Baguei, baguei, ninja E agora? É a tua vez de se redimir Vamos É, agora não dá não Sacaram o flash na minha carro Ajuda, ninja Ajuda, ninja Tô aqui, já Calma Deixa eu pegar um flash pra fazer algo Pronto Boa Pronto Feito mais que eu Não tem porra Então Tô fácil assim É doido, mano Vai, bug, funça Aí Eu tenho uma bug pra entrar na ar, velho Tô meio morto Vou ficar com a tua fácil Baguei, baguei, baguei Entendeu? Dentro bom, muito cego Puta merda Dentro bom, dois Mata o bom Véi Tem moleque aí Tem rampa aí Tem rampa aí Ele vai Cuidado aí Ô, ninja Tua flash, ninja Quebrou todo mundo Broly Não Não Ruxou Véi Ruxou todo mundo Que fizeram for na minha flash Eu falei Eu flechei A gente vai Aí tu A gente tava lá Na flash Eu tomei uma flash Que eu tomei um capacete Diz que eu tomei a flash Que tomei o capacete Porque eu fiquei agachado Na varanda Olhando o canal na cara Passando desodorando Muito cego, muito cego Ai Ai É bicha Tem um na B Tem um na B Saindo aí Pra fora Eu to pedindo que essa partida Saia pra fora Eu aguento mais festas Tem um aí Tem um aí De cima Nossa Cagou Cagou Ah Um cara não tá Tô cego Tô cego Atirei Tô atirando aqui A vaca Buguei 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 Vida 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 Ai Eu caí Eita Caramba Ah Mano Estrói Não Fala pra que Que você Bando Véi Vocês Tavam precisando de apura Pô Eu tô passando mal Não O moleque é cego Não 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 Tem um carro Tem um carro Tô cego Tô cego Tô cego Boa Tof No pé dele Errei Ai Eu to muito Eu to Tomei de smoke Mal comendo Mal comendo Tem cara que Eu vou comer ele Eu vou comer ele Eu morri Esse moleque Não Caraca Véi Novo Caço Pra tá Fudido Na sala Cara A gente tem que Dar a cara Né Eu vou bagar Vou bagar Pro milen Dois Miado Certeza Ele tá miado Com 100 Ei A metralhadora De geos Calma 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 Vem, ruxa! Vou colocar CT Vai ter um bonitinho que vai avançar CT Que vai matar todo mundo, tu vai ver Eu não vou falar nada da bala não Eu não vou falar NADA NADA Eu vi o moleque matando todo mundo Mas eu tava conseguindo ver Eu voltei no meio Qualquer um drop eu vou pegar Eu vi ele matando ali os seis Mas eu não consegui ver onde ele tava Eu não vou pegar não pra pescar Depois que tu pescar eu vou pegar Agora eu vou, agora eu vou Boa, passou um bomba aqui já Rapariga Chegando, tô chegando, tô chegando Boa Tô chegando, deixa eu plantar, deixa eu plantar Viu a porra aí nego me cegar Tô plantar, tô, tô em DC4 Vai Tô em DC4 Tô em DC4 Aqui é negócio de AI Tá acertando Boa guys, valeu, valeu Valeu Tchau 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 Tchau